Um homem de 59 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 6 anos em janeiro. A Polícia Civil de Contagem divulgou hoje as informações da investigação. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 59 anos foi preso na última quinta-feira no bairro Nossa Senhora das Graças, em Betim, por ter estuprado uma menina de 6 anos que morava no mesmo lote. O crime foi em meados de janeiro deste ano e de lá para cá o suspeito estava sumido. Ainda segundo a Polícia, na Casa do Homem foi apreendido o celular usado para filmar o abuso, entre outros objetos. Calcinha infantil, DVDs com conteúdo também infantil, colas coloridas, aqueles giz de cera. Ele usa dessas artimanhas para se aproximar das vítimas. No caso aí, em meados de janeiro, ele foi flagrado estuprando uma criança de 6 anos de idade, um crime asqueroso. Ele foi flagrado por uma testemunha e a menina praticava sexo oral com ele. O homem segue preso e as investigações prosseguem, pois a polícia acredita que existam outras vítimas. Que horror! Que horror! Obrigado.